Sejam bem-vindos a mais um direto, Digital News 360. Temos aqui alguns destaques das principais notícias. Há sempre imensas notícias, mas fazemos um destaque das principais. Gostava também de saber a vossa opinião das notícias que ocorreram, aquelas que acharam mais interessantes. E hoje vou começar também a introduzir um outro tipo de, não diria de notícia, mas de partilha de conhecimento. Então, aquilo que eu vou passar a partilhar também em todos os lives é um equipamento. Eu vou tirar daqui este título para verem melhor. Portanto, eu estou a partilhar neste momento o meu secretário à mesa e tenho aqui este equipamento. Este é um equipamento que eu acho que tem um design incrível e eu partilhei uma imagem disto há algum tempo atrás e toda a gente me perguntou mais sobre este equipamento. Eu estou sempre a experimentar vários tipos de equipamentos relacionados com a área de vídeo relacionado com a área de tecnologia, que tem impacto no digital, e este decidi experimentar. Algumas experiências correm bem, muitas delas, outras acabam por não ter grande utilidade e a minha função é precisamente fazer essa análise para vos dar essa opinião e vocês depois poderem utilizar. Então, isto em que é que consiste? Isto chama-se Skyroam Solis. Este modelo é relativamente recente e tal como podem ver aqui. Portanto, este é um equipamento para conseguimos ter 4G em qualquer parte do mundo. Também é um powerbank, o que é curioso. É um powerbank e tem 4G. A embalagem é espetacular. Só a embalagem vale dinheiro. Isto também tem impacto. Portanto, aqui toda a embalagem traz um cabinho. Traz aqui um cabo muito bonito. Cor de laranja. USB-C. E traz aqui um adaptador. Eu, por acaso, ainda nem o tirei. Isto deve ser um adaptador para micro USB. Está bem fechadinho. Pronto, e vim aqui nesta caixinha. Eu vou fechar com muita classe. Agora vamos ver se eu consigo fechar. Ok, cá está. Isto é magnético e tudo. Portanto, a caixa é, de facto, incrível. O aparelho em si é este. Eu vou ligá-lo. Ah, é aqui. Estava a carregar no botão errado. Ok. Ele vibra. É engraçado. Eu tenho aqui um outro router. Portanto, este é o router que eu costumo utilizar 4G. Aqui em Portugal. Utilizá-lo há vários anos. Por acaso, já é velhinho e funciona muito bem. Tem para fazer transmissões espetacular. Este router aqui. Também funciona em Portugal. E ele vibra. E ainda não percebi bem para que é que ele vibra. O material é muito macio. É de muita qualidade. Nota-se que é um material de extrema qualidade. Aqui temos saído USB-C. Funciona também com power bank. Ele aqui dentro tem... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Porque isto é muito difícil de abrir. Não sei se estou a abrir ou se estou a estragar. Já fez aqui um barulho estranho. Ok. Está a mexer. Ok. Não sei se parti alguma coisa. Pronto. Tem aqui duas baterias grandes. Isto parece uma bateria... ...daquelas normais. Mas não é. Eu vou-vos mostrar. Tenho aqui outra. Ora, esperem lá. Eu vou mostrar. Ok. Tem aqui. Portanto. Ora, vejam bem a diferença. Portanto. Esta é das baterias... As normais. A. E esta é... Portanto, é pelo menos o dobro. É pena porque podiam ter este sistema de baterias para se poder utilizar. Estas aqui um dia que percam a validade ou a carga. Tem que se comprar. Não devem ser caras. Provavelmente na Amazon. Seja como for. Vem com isto aqui. Portanto, não é suposto isto estar a abrir. Eu só abri uma vez para as ativar. E agora vou tentar fechar isto. Ok. Acho que fechei. Pronto. E o que é que este aparelho faz? Segundo a promessa deles... Eu ainda não experimentei em outros países... Mas segundo a promessa deles... Eu consigo ter internet em quase qualquer país do mundo. Não podemos dizer que é rigorosamente todo... Mas em quase qualquer país do mundo. Com este aparelhinho que está aqui. E isto porquê? Porque ele tem um... Aqui a solução tem um SIM virtual. Porque quando vamos a um país podemos comprar um cartão, colocar no telefone, carregamos... É sempre uma chatice. Ele tem um SIM virtual com... Acho que quase com 200 países. Com cento e tal países. O que vai funcionar em quase qualquer lado. Eu confesso que aquilo que me estimulou em comprar isto foi o facto de dizer que tem internet limitada. E de certa forma é verdade. Mas tem que haver aqui um mas. E o mas é que é limitado até a um determinado plafond. Penso que é... 1 giga ou 4 gigas. Já não lembro bem. Estava a tentar ver aqui. Mas tem um plafond de tráfego. Que não é assim muito, muito grande. E como essa informação não estava clara. Eu vou passar aqui outra vez para o plano de cima. Portanto ele veio aqui com um postalzinho. Muito bonitinho. E depois, portanto, eu comprei um pack com esta bolsinha. Vem aqui com a bolsa para colocar o cabo etc. E já com 40 dólares de passe. Portanto, estes 40 dólares dá-me para 5 dias. Portanto, isto dá 8 dólares por dia. Portanto, paga-se um dia. Carrega-se um dia. Portanto, ele já vem com isto. Portanto, isto tem aqui um código. Ok. Já vem com isto. E significa que custa 8 dólares um dia. Durante o dia podem usar a internet que quiserem. A limitação disto é que ela, de facto, é ilimitada. A 4G, de facto, tem um plafond para poderem utilizar. A partir do momento que utilizam esse plafond, baixa a velocidade e continuam a utilizar. Por exemplo, para ver e-mails serve perfeitamente. Ou para ir às redes sociais serve perfeitamente. A minha ideia seria, para poder fazer transmissões em direto. Em qualquer lado. Seja em Portugal ou fora do país. Poder fazer transmissões em direto com isto. De facto, posso. Mas se gastar o plafond dá-me para uma transmissão apenas. Mas, depois, então, para isso já não dá. Mas, para fins profissionais, para redes sociais, para e-mail, é uma boa aposta. São 8 euros para um dia. Se calhar se comprarem no hotel ou já em vários sítios. Lembre-me uma vez que comprei em Cabo Verde, custou-me 20 e tal euros um dia. Portanto, um absurdo. Aqui é muito mais barato. E é ilimitado, ainda que a velocidade mais baixa. Portanto, este é um dispositivo muito interessante. Bastante bonito. De muita qualidade. O preço dele, portanto, no site dele, isto na altura comprei numa promoção. Mas deve andar à volta dos 100 e tal euros. Portanto, um preço de um router sem fios. Portanto, o preço não é proibitivo. É um preço normal. E depois, compram só quando precisarem. Passos para um dia. E utilizam. Portanto, é este Skyroam Solish. Portanto, para quem viaja bastante. Para Portugal não é uma boa ideia. Porque para Portugal mais vale utilizar um router como este. Perfeitamente. Mas para quem viaja bastante é interessante. Se for na Europa. Também, se calhar, dependendo dos planos que tem a sua operadora. Do roaming. Pode compensar mais. Portanto, é que interessa mais fora da Europa. É este o dispositivo que eu vos queria mostrar. O que é que vocês acham deste dispositivo? Seriam capazes de utilizar ou têm interesse em utilizá-lo para a vossa atividade? Bem, fica então. Este é um dos equipamentos. Em todos os lives vou mostrar um equipamento. Que faça funcionários interessantes relacionados com o nosso live. Muito bem. Posto isto, então vamos aqui a uma das principais novidades no Facebook. E uma das principais novidades é uma notícia que saiu há poucos dias, dia 18, em que todo o tipo de publicações em que estimulem de uma forma, diríamos, enganosa, talvez, ou não honesta em termos de conteúdo, seja para responder, para reagir, para partilhar, vão ser penalizados. E ainda bem. E tarda esta medida do Facebook. Aqui estamos a falar, a ver de documentar. Comment yes if you love rock as much as I do. Portanto, não faz muito sentido este tipo de conteúdos. Tal como o clickbait, o Facebook passou a penalizar, portanto, ele agora também passa a penalizar nos próprios conteúdos dentro do Facebook. Eu acho que no Facebook há interação, ela tem que, deve haver interação quando essa interação faz sentido. Portanto, estar a ver a interação só para ter algoritmo acaba por ser artificial e o Facebook acaba por penalizar isso mesmo. Depois temos aqui uma série de atualizações. Algumas delas têm a ver até com a própria monetização do vídeo, mas também têm a ver com os vídeos que são pesquisados no Facebook, e daí também que agora é obrigatório darmos um nome a um vídeo no Facebook, e os vídeos que são mais pesquisados, que as pessoas voltam a vê-lo, vão ter mais prioridade no algoritmo. Como é natural, isso demonstra que o vídeo é bastante interessante e por isso que dá mais prioridade. Aqui faço uma referência para a importância da publicação de vídeos, e aqui reforço que não precisamos de meios profissionais para o fazer. Há muitas formas de se fazer vídeo, mas as empresas ainda não estão no vídeo, ainda há muito trabalho a fazer, e nós já estamos na parte de otimização dos vídeos mais pesquisados, portanto já pressupõem que há aqui um trabalho de vídeo de fundo. Portanto, tanto a utilização de vídeo como a utilização de transmissões em direto, seja como esta, ou transmissão com o smartphone, são sem dúvida apostas importantes em conteúdos. Uma outra novidade, DataLay, DataLay, App Google para a Economia de Dados Móveis, é assim que a Google mostra. Esta é uma aplicação muito simples da Google, aliás a Google tem lançado várias aplicações, esta mais uma, lançou talvez já há duas semanas, e permite poupar dados. Portanto, ao instalar esta aplicação, eu consigo ver quais são as aplicações que me consomem mais dados, posso reduzir o consumo de dados móveis em 4G, ele mostra também redes Wi-Fi próximas e o rating que essas redes têm, e por isso de uma forma muito simples eu consigo economizar os dados. Quem tem planos, quem tem planos 4G, assim consegue poupar, já somente a instalar, de facto a aplicação é muito simples de utilizar. Uma grande novidade é o Magic Leap. O Magic Leap é um projeto que já há vários anos tem vindo a falar sobre ele, já talvez há 3 anos, e este projeto consiste essencialmente nos óculos de AR, Realidade Aumentada, mas também chamada Mixed Reality, um pouco como faz os óculos da Microsoft, Hololens. E está um conceito muito interessante, aliás em 2017 houve avanços, bastantes avanços, tanto em AR como em VR, o site está incrível, portanto eu estou a fazer zoom out com o rato, se eu fizer zoom in, entro aqui neste mundo, o que demonstra muito bem o que é que ele faz. Os óculos até são engraçados, estava a tentar, não sei qual é a vossa opinião, se gostam ou se não gostam dos óculos, eu gosto mais dos óculos da Microsoft, Hololens, tem um aspecto muito mais tech. Aqui tem um aspecto estranho, um mix de geek e de anormal, talvez, não sei se é aqui a designação certa. Não sei se me sentiria muito confortável andar com estes óculos, com os da Microsoft sentiria-me, com estes tenho dúvidas. Mas tem um aspecto engraçado. Portanto, aqui temos, os óculos, eles são autónomos, e é esta transição que se está a fazer neste momento, especialmente no VR. Então, este é um microcomputador, que se coloca no bolso, ele está aqui com um clipe no bolso, e que, segundo eles, tem tanta capacidade de processamento gráfico como um MacBook Pro ou um Alienware, que é um computador, são máquinas para jogos. Portanto, este tipo de tecnologia requer muita capacidade de computação, tal, por exemplo, como os óculos Rift, do Facebook, que requer ligar a um computador muito potente para eles conseguirem funcionar. E essa ainda é uma das barreiras. Para além de funcionar só com Windows, os óculos Rift têm que ser computadores bastante potentes. E, portanto, o que eles lançaram é um equipamento Mixed Reality, em que ele é totalmente autónomo. Resta saber o preço, que ainda não se sabe, mas parece-me estar aqui um projeto bem conseguido, será um passo importante para o Mixed Reality. Haverá outros passos que vão ser dados. O Facebook também deu este ano lançando os óculos Go, que também é um equipamento 100% autónomo, mas de VR. Estes aqui são de AR e Mixed Reality. Portanto, são coisas diferentes. Isto confunde-se um bocado, mas são coisas diferentes. Portanto, aqui permite-nos estar a ver o mundo real e existem camadas de informação, como vemos aqui, camadas de informação digital, que aparecem. Eles dão o exemplo, por exemplo, tem aqui uma mesa, tem estes bonecos todos. O que estes óculos fazem é que eu posso criar este ambiente virtual, este ambiente digital, e depois eu saio deste sítio, desta parte da casa ou do escritório. Quando eu volto, estão lá as coisas na mesma. Com os óculos, claro, tem que os ter. Ele memoriza onde é que estão, onde é que está a interação. Como, por exemplo, eu podia criar uma televisão virtual com o Netflix na parede, onde não existe uma televisão. Estou a ver com aqueles óculos, saio, volto a entrar, está lá a televisão. Portanto, não tem que comprar uma televisão para ver televisão. É por aqui que irá evoluir este tipo de tecnologia. Podem deixar aqui o vosso e-mail para saber mais, já o fiz. E, portanto, temos aqui os óculos, o computador, é um computador realmente bastante pequeno. A autonomia certamente não será muito grande. E temos o controlador. Parece-me estar aqui uma coisa interessante. Resta saber como é que isto vai funcionar e quanto é que isto vai custar. Não será certamente barato. Portanto, Magic Clip. Isto já se falava há muito tempo, finalmente, está cá fora. O site está fantástico. Muito, muito bom. Por fim, gostaria de mostrar-vos aqui uma lista que está no site do PeopleWare. Achei curioso. Que são os melhores conteúdos da Play Store. Então, vou fazer aqui zoom. Play Store, Estados Unidos, claro. Temos aqui as aplicações mais populares em 2017. Photo Editor, Beauty Camera e Photo Filters. Eu penso que esta é aquela aplicação que vimos muita publicidade no Instagram. What the Forecast. Boomerang. Boomerang do Instagram. Top Buzz Video. Viral Videos. Funny. Yarn. Chat Fiction. Jogos mais populares em 2017. Super Mario Run. Bubble. Magic. Cats. Balde. Músicas mais populares. Shape of You. Filmes mais populares. Rogue One. Star Wars. Doctor Strange. Guardians of the Galaxy. E depois as séries mais populares. Game of Thrones. Podem não acreditar. Eu nunca vi Game of Thrones. Nem tenho curiosidade de ir ver. Por acaso. É um fenómeno que eu não percebo. Porquê é que está a gente a ver Game of Thrones. Se calhar se eu começasse a ver iria perceber. Provavelmente. Depois. O que é que temos aqui? Walking Dead. Ok. Doctor Who. Livros mais populares. Estranho não estar aqui o livro marketing digital de 360. Nos Estados Unidos. Como é que é possível? Temos aqui Real Player. Ok. Não conheço nenhum livro. Ok. Subtract of... Portanto. Naturalmente não são livros técnicos. Os livros técnicos nunca ficam no top de vendas. Mas devem ser romances ou similar. E portanto. Estas eram as novidades que eu vos queria trazer esta semana. É um resumo das principais notícias. Também de equipamento. De tecnologia. Que vamos trazendo aqui para vocês verem. Deixem comentários também de outro tipo de equipamentos. Ou de assuntos que vocês queiram ver tratados aqui no nosso live. Para a semana nos voltamos a ver. Até lá. Tchau. 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 Tchau.